E aí 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 Bora que bora tropinha mais um dia de trabalho E aí E bora para a honra e glória do nosso Deus já Só nos proteja que o Senhor nos livre nos guarde De todo mal Vamos atrás do que é nosso que já está liberado né Hoje é Vou falar para vocês que dia é hoje Hoje é quarta-feira dia 29 de maio Véspera de feriado de Corpus Christi né São exatamente agora Uma hora da tarde Então vamos dar início às atividades Ligar os aplicativos daqui a pouco Tá rapaziada Porque antes eu vou ali Abastecer a viatura né E antes de qualquer coisa Se você não me conhece né Meu nome é Jurandir Miguel Sou conhecido como Miguelzinho Sou motorista de aplicativo aqui na nossa cidade Rondeville Cidade maravilhosa Rio de Janeiro Beleza minha tropa Sejam todos muito bem vindos tá Já convido a você aí Dá o like se você acha esse conteúdo relevante Se você caiu de paraquedas né Se inscreva aí Eu sempre trago um conteúdo diário Conteúdo na prática Mostrando aí a realidade Do que é ser um motorista de aplicativo tá Realidade na prática Sem mimimi Sem lenga-lega Sem choradeira O aplicativo é minha única fonte de renda E é dele que a gente sobrevive né Claro que tem um trocadinho Que a gente ganha do YouTube Mas a gente reinveste isso no canal né Por exemplo Comprei um tablet para me trabalhar Comprei uma câmera para me filmar E assim a gente vai crescendo Rumo até o infinito né Até onde Deus quiser a gente vai chegando Por isso é muito importante Você dar o like Se inscrever Compartilhar né Ativar o sininho E para não perder nada aí Referente aos aplicativos né Dicas diárias Beleza tropa Então vamos começar a trabalhar né Não sei se dá para ver aí Eu vou zerar O nosso trip Não vou zerar agora não Vou abastecer primeiro tá Ontem O vídeo de ontem Eu rodei no Na gasolina né E hoje eu também Vou rodar na gasolina Vou botar cenzão de gasolina Hoje né E já que deu certo Está dando certo Na gasolina Eu vou na gasolina Apesar de eu saber Que o etanol Nesse carro aqui Ele é mais econômico Eu trabalho num Argo Fiat Argo 1.0 3 cilindros 21 22 né É E E E estou indo lá Abastecer né É um excelente carro Custo benefício Como que vamos abastecer Zerar os app's aí Tocar nossa primeira corrida Eu mostro para vocês aí É isso aí tropinha Acabei de abastecer Gasolina né Cenzão Vou zerar o Tigrim Tigrim zeradão Vamos apontar os aplicativos né Eu moro em São Gonçalo Região metropolitana do Rio de Janeiro Mas eu sempre aponto para o outro lado né Meu destino final É lá para o outro lado da poça Já liguei na Uber E vou ligar na 99 E 99 tem que ir reconhecimento facial Daqui a pouco eu volto aí Se tocar alguma coisa eu mostro para vocês Bora Centro de Niterói Aceitada com sucesso Iniciando as atividades Dando play no game Iniciando o Tigrinho hein Caraca Longejão para buscar o passageiro cara Caraca Eu nem vi isso Ah se não cancelar Vambora Dando play Iniciando as atividades Tigrim está carregado hein Vambora Chama É a tropa Infelizmente eu vou ter que cancelar essa corrida tá Infelizmente Não é saudável Eu evito ao máximo fazer isso Mas não dá Está muito longe É Seis minutos para buscar Dez minutos para buscar o passageiro né Eu cancelando aqui Eu vou ajudar a vida dela Já que ela não quer cancelar Enfim É Tocou uma aqui na Nine mano Pô Apagando o mesmo valor Numa distância bem menor E para um lugar que Provavelmente eu pegue alguma corrida atravessando né Então Infelizmente Né Isso não é saudável Não aconselho fazer isso Mas Enfim né Vou até desconectar Para Não Tocar a corrida Dizendo assim E vamos fazer essa pela 99 Tá tendo uma Tá tendo obra aqui na região de São Gonçalo Rapaziada Né Graças a Deus A cidade tá evoluindo Mas Obras né Traz isso ó Trânsito ó Não sei se dá pra ver pelo retrovisor ali ó Um ônibus parado atrás do outro ó Então Trânsito né É É obra é isso né A funila ficou uma faixa só Isso é bom Eu tô olhando o futuro né Quem reclama de obra é porque não consegue enxergar Como vai ficar Quando ficar pronto né Então pelo menos os caras estão fazendo alguma coisa Depois de 34 anos morando aqui em São Gonçalo A gente viu uma obra expressiva né Aí ó Os caras estão Né Sei lá lá Vamos botar um BRT aqui Um VLT Sei lá o que eles vão fazer Enfim né Vai ficar legal né Tomara que seja aí melhor pra nossa cidade São Gonçalo City São Gongom Pra quem não sabe São Gonçalo Fica do lado de Niterói Né Uma cidade na região metropolitana do Rio de Janeiro Melhor lugar pra se viver do mundo Nunca Nunca critiquei São Gonçalo Chama Tropinha Change Planes tá Change Planes Eu havia falado pra vocês Que ser motorista de aplicativo da atualidade não é fácil E Deus é extremamente generoso comigo Por quê? Eu ia comentar no transcorrer do vídeo Sobre renda extra Você fazer algum tipo de renda extra Dentro dos aplicativos mesmo Você pode oferecer um cartão ali né Pegar Fazer uma clientela E graças a Deus Por honra e glória do Senhor Peguei um contato Eu sirvo Sou voluntário na minha igreja né E a igreja Ela Às vezes Esporadicamente Eu faço alguns trabalhos pra ela né De transporte Então graças a Deus aí né Deus abriu essa porta hoje E eu vou fazer um particular pra Petrópolis Olha que legal É Vou fazer um particular Pra Petrópolis né Região É Região Ah é região serrana Aqui ó Petrópolis pra quem não sabe Aqui Vou mostrar aqui no mapa pra vocês Ó Saindo daqui de Niterói né Vou lá pra Petrópolis Olha o pedacinho Olha o caminhozinho né Pra você ver como é que Deus é extremamente generoso Comigo Beleza rapaziada E pra não sair no zero a zero né Eu acho que não 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 cabe ficar falando sobre valores né Além do aplicativo né Eu acredito que Não É Se torna irrelevante Ainda mais pra quando a gente trabalha pro reino Então o que que eu vou fazer Vou trazer o conteúdo no combustível líquido Na gasolina tá Quando eu pegar lá O convidado que eu vou levar pra outra igreja Eu vou zerar o trip E vou mostrar o O valor final aí No combustível Líquido né Na gasolina Vou fazer o Quanto que eu vou gastar na gasolina Hoje é véspera de feriado De repente a gente pega Um trânsito pra subir a serra né A gente vai subir a serra de Petrópolis Coisa linda Maravilhosa Muito legal Vou trazer esse conteúdo pra vocês Se liga aí Então tô indo lá em casa né Botar uma roupinha mais na moral né Ajeitar mais a viatura né Tiver esse pano daqui Enfim Aprontar ela legal Apesar de eu sempre andar com o carro muito limpinho né Mas É Eu acredito que tudo que a gente faz A gente tem que fazer com excelência né Principalmente Um conteúdo É Quando você vai fazer No particular né Se a pessoa tá te contratando Se a pessoa gostou do seu serviço Você tem que dar o melhor Pra Pra pessoa que tá Te contratando Independente do que seja Porque aí você vai fazer uma Vai fazer duas Vai fazer três E a pessoa vai gostar Do seu Do seu conteúdo né Na sua prestação De serviço Beleza Tropa É Tropinha Acabei de chegar né Aí ó 152 km E de volta Tá aqui de Niterói Pra Petrópolis né 15.7 O consumo Né Então Depois de mostrar aqui pra vocês Eu tenho um negócio pra Contar pra vocês Pera aí É isso aí rapaziada Terminando aí mais um dia né Acabei de chegar aí Deixar o nosso passageiro E é isso Tropa Um dia bastante engonhado tá Bastante cansativo Apesar de eu ter rodado Só 150 km Pra Petrópolis Né A gente tá bem cansado aí Mas graças a Deus A missão Foi cumprida Beleza Tropa Deixar um recado Pra vocês aqui tá Deixar algumas considerações Né Procure sempre fazer uma renda extra Rapaziada A nossa profissão tá cada vez mais difícil né Ser motorista de aplicativo aí não é fácil Tá ficando cada vez mais difícil Principalmente pra quem não é iniciante né Então a gente que já é um pouco mais cascudo Tem uma dificuldade Tem dificuldade né Tá tendo dificuldade Tá encontrando Porque a gente tá Quem já é motorista cascudo Sabe Que os mesmos 500 reais Que a gente consegue fazer hoje né Não é os mesmos 500 reais Do que dois anos atrás Entendeu Ou três Enfim Né A situação tá bem complicada Tá cada vez mais difícil Não só o ramo de motorista Mas qualquer Qualquer ramo aí né Do nosso Glorioso Brasil Né Então o povo tá sem dinheiro E E é isso Procure sempre fazer uma renda extra Tá Vou passar algumas dicas É Tem um planejamento financeiro Como assim Comece a dividir o O seu custo né É Dividir e reduzir O seu custo Por exemplo Você ganha tanto né Você consegue fazer tanto aí 300 400 por dia Cara Corta um Um hambúrguer Que você come no final de semana Come um Corta uma pizza Corta uma conta Desnecessária Entendeu Uma internet que tu não paga Aquela assinatura lá do Netflix Que quase tu não vê Entendeu Então Esses cortezinhos No final do mês aí Dá 100 150 200 reais a mais Já é um boleto a mais aí Que você Vai pagar aí Entendeu Reduza seus custos Cortes de gastos Eu tenho 3 filhos É muito difícil É muito difícil pra mim Eu já estou enxugado Já no máximo Mas Graças a Deus aí Papai do céu Dá saúde pra gente Trabalhar E Dando saúde pra gente É o principal O resto a gente corre atrás Saúde A presença de Deus Pra mim É É principal Beleza tropa No mais é isso Né Vídeo um pouco diferente Né Dando dica de Como você É Ter Dando dica Pra você ter Algum Fatoramento extra Uma renda extra Dentro dos aplicativos Né Nesse âmbito É muito importante Tá Ou você Procura fazer Não precisa ser Corrida particular Né Eu só sei fazer isso Da vida Minha antiga profissão Era É Eu trabalhava na Oi Né Emendando cabo De telefonia E sou ex-fuzileiro Então eu Praticamente Não tenho profissão Minha profissão É motorista mesmo Dirige Então eu vivo Só disso E não sei fazer mais nada Enfim E gerar conteúdo Na internet A gente tá procurando Aí nosso lugarzinho No sol Por isso que é muito importante Você dar o like Tá Dá o like aí No videozinho Muito importante Se você gosta Desse conteúdo Tá Cria também Caixinhas Né No 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 notificação